Então pessoal, boa noite, então nossa web conferência de hoje é sobre o assunto de métodos para resolver equações algébricas e transcendentais Mas antes de iniciar eu gostaria de dar alguns recados Não esqueça que amanhã, às 6 da manhã, a partir das 6 da manhã até o dia 29, à meia-noite Estará aberto o primeiro questionário online da disciplina E ela vai então ter no seu conteúdo 20 questões de múltipla escolha Onde uma, uma e apenas uma alternativa é a correta Mas assim, o questionário está formulado de tal maneira que as tentativas erradas, elas descontam 20% da nota Quer dizer, se acertou na primeira vai conseguir 1, 1 ponto Se acertou na segunda, 08 Se acertou na terceira, 06 Se acertou na quarta, 04 E assim pela frente Então, você vai poder ter esse questionário a partir das 6 da manhã até amanhã Bom, basicamente esses seriam os recados para serem dados para esta semana Bom, no Moodle, no ambiente da disciplina, eu colocarei alguns vídeos em relação a esses tópicos Então, seria bom que você dê uma olhada também para esses tópicos, para esses assuntos aí Então, boa sorte pessoal, vamos começar nossa web conferência Bom, assim pessoal, então nós temos que dar início a uma série de métodos Que resolvem então as equações que a gente tinha começado a tratar na primeira web Que são As equações da forma f de x igual a 0 Então, nosso objetivo então é resolver esse tipo de equações Então, como é que nós vamos proceder para resolver essa equação? Primeiro, a gente vai localizar as raízes Então, vamos encontrar um intervalo A0, B0, digamos Onde está localizada a raiz ou raiz da equação Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer Então, como é que a gente determina um intervalo Onde se encontra uma raiz Então, basicamente nós temos duas formas de fazer isso Uma das formas é fazendo uma tabelinha de valores E outra forma é mediante o gráfico da função Então, se você opta por uma dessas formas Então, com certeza vai encontrar um intervalo Onde se encontra a raiz da equação Então, vamos ver alguns exemplos De cada uma dessas maneiras de encontrar a raiz Vamos pegar, por exemplo, essa equação Cosseno de 2x menos x igual a 0 Então, essa é uma equação em que a gente não sabe onde está a raiz Não tenho a mínima ideia de onde está a raiz Então, o que nós vamos fazer primeiro Nós vamos Tabelar a função O que significa tabelar a função? Significa Que a gente vai dar alguns valores para x E vai ver Quanto vale Então, o f de x Simplesmente a gente vai fazer isso Vai fazer uma tabelinha de valores Agora, quais valores de x a gente tem que escolher? Pois é, depende Em princípio, a gente não tem muita ideia De onde se encontram as raízes Então, a gente chuta de repente com os centeiros Por exemplo Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 Por exemplo Então, a gente monta uma tabelinha geral E Desses valores E a gente vê Como é que está saindo Essa tabelinha Então, o que nós vamos fazer? Pois é Para facilitar os cálculos A gente vai utilizar Não vai utilizar Nessa web conferência Mas a gente vai simplesmente Trazer os resultados Do programa Do VCN Então, a opção que a gente vai utilizar Utilitários Tabelar uma função Tá? Como a gente vai mostrar Algumas 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 slides Na frente Então, assim pessoal Quando você entra no VCN Então, vai aparecer Nessa opção de tabelar Uma função Uma tela Uma tela como a que você está olhando Quanto em quanto você vai utilizar Por exemplo, vai ser Desde menos 5 até 5 Passo 1 Então, que pontos você vai procurar? Menos 5 Menos 4 Menos 3 Menos 2 Etc Até 5 Essa tabelinha Bom, e aqui embaixo Aqui aparece a equação Então, a gente vai ter que digitar Esses valores Né? E vamos ver O que dá Então, por exemplo O que eu fiz aqui? Aqui nós colocamos De menos 5 Até 5 Tá? E eu coloquei direto Não sei quantos passos vai dar Mas eu coloquei Passo 1 Que esse é de 1 1 e 1 Aí apareceu Uma tabelinha aqui Bom, desculpe Antes coloquei Também O A equação Né? A equação que me davam era Aqui está muito pequeno Eu acho Mas a equação era Coseno de 2x Menos 5 Igual a 0 Então Eu simplesmente coloquei Essa parte aqui Coseno De 2x Menos 6 Então Eu escrevi isso aí Então o formato É mais ou menos Padronizado Não se esqueça Que cosseno Parênteses 2x É a maneira correta De escrever isso Tá? Então Vamos Vamos trazer Vamos Fazer essa Essa parte Dos resultados Maior Então Olha só Aqui vai aparecer Uma série de valores Tá? Então Aqui está o x E aqui estão Os valores Do cosseno De 2x Menos x Tá bom? Então Você observa Que com os dados Que a gente Jogou O primeiro Valor é Menos 5 E o último Valor é 5 Estou pulando De 1 Tá certo? E aqui do lado Nessa coluna Aqui A gente consegue Então Enxergar Os valores Da função Fdx Observe que Todos os valores São positivos Até Aqui Até x Igual a 0 Todos São positivos E de 0 Para 1 Quando estou Pulando De 0 Para 1 O valor Do y Vai De negativo Desculpe De positivo Para negativo Então aqui Existe uma mudança De variável De sinal Então aqui Existe uma mudança De sinal Então Quando você Consegue uma mudança De sinal E a função É contínua Como nesse caso Nossa função Coseno de 2x Menos x É contínua Não tem nenhum problema Em relação a isso Então Essa função Ela é contínua Essa mudança De sinal Indica Que nesse intervalo De 0 a 1 Existe Uma raiz Tem um processo Mecânico Então a mudança De sinal Acontece Entre 0 e 1 Vamos só apagar Essa parte Aqui Para não Bom Acho que já Já foi Mas então Existe uma mudança De sinal Entre 0 e 1 Então Aqui vamos escrever Entre 0 e 2x Se a gente Se a gente está procurando Uma raiz Não precisa procurar Em todos Em todos os lugares Em todos os intervalos Afastados Basta procurar Então Entre 0 e 1 Tá bom Bom Então Aqui está reforçando O que nós Tínhamos falado Que como a função F de x Cosseno de 2x Menos x É contínua Então A raiz Estará no intervalo De 0 Então Tá O primeiro passo Então Está dado Se nós temos A equação Sabemos Onde está A solução Está Entre 0 e 1 Certo O segundo passo Agora É Encontrar Essa solução Encontrar Qual é o valor De 0 Entre 0 e 1 Que resolve Então Aquela Aquela Equação Então Para isso Bom Desculpe Antes de Antes de Passar por Os métodos A gente tinha Falado Que a gente Podia fazer Ou a tabelinha De valores Né Com vários valores Para x E para f de x Ou também Pelo gráfico Tá Então assim Você grafica Isso Mediante algum Software Por exemplo O próprio Vcn Ele pode fazer Isso Né Então você vai Conseguir um gráfico Como é que está Observando aí Na sua tela Né Claro Não está muito claro Mas aqui Aqui é 0 E aqui é 1 Tá E o que está Procurando O que você está Procurando no gráfico É Quando o gráfico Intersecta O eixo X Então aqui Observa que Aqui onde estou Circulando Vai acontecer Vai acontecer Um encontro Do gráfico Com o eixo x Esse valor aqui Então Me estará indicando A presença De uma raiz Só que claro Como é um gráfico Também eu não sei Qual é o valor Exato Daquele 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 ponto Daquela interseção Entre o gráfico E o eixo x Mas então Pelo menos Eu tenho uma ideia De que no intervalo Entre 0 e 1 Vai existir Um Vai existir Uma raiz Né Então Eu já posso garantir Que entre 0 e 1 Se encontra Uma Existe uma raiz Pelo menos uma Neste Bom O gráfico Mostra com Muita clareza Que existe Apenas uma raiz Então Ao todo Resumindo Podemos dizer o seguinte Que essa equação Cosseno de 2x Menos x Tem apenas Uma raiz No intervalo De 0 a 1 Né Então existe Uma raiz No intervalo De 0 a 1 Pois é Então agora O que resta É Encontrar Aquela raiz Então Agora Nós temos Uma diversidade De métodos Muitos métodos Para encontrar Aquela raiz Então A gente vai escolher Alguns Que pela sua simplicidade Funcionam bem E a gente Consegue entender Claramente O que está fazendo Cada método Então O primeiro passo Que já fizemos É Encontrar Um intervalo Então Para a nossa equação Que está servindo De exemplo O intervalo É 0 Tá certo Nós já temos O intervalo Segundo passo Então É aplicar Um método Numérico Né Para Encontrar Aquela raiz Que está Entre 0 a 1 Então Nós temos Vários Vários métodos O primeiro método Que a gente vai ver É o método Esse método Ele É um método Que a gente pode entender Geometricamente Muito simples E algebraicamente Também É um método Muito simples Só que Essa simplicidade Ela custa caro Ela custa Porque você vai aplicar Muitas vezes Esse método Para ter uma Previsão Pequena Então É um método Simples de entender Mas ele Você tem que fazer Ele muitas vezes Bom Então Para Para Poder aplicar O método Da dissecção A gente Primeiro Então Encontra Um intervalo Então Já encontramos O intervalo Agora o que nós vamos fazer Se a função For contínua Então Basta encontrar O intervalo Basta encontrar Um intervalo Onde muda De sinal Como nós fizemos Antes Então A gente viu Que havia Uma mudança De sinal Entre 0 e 1 Então a gente fala Que aí Existe uma raiz Certo Então tá Então qual é a ideia Do método Da dissecção O método Da dissecção Faz o seguinte Olha O valor Que eu calculei No início Digamos Está aqui Nesse ponto Que eu estou Circulando Agora E o outro Valor Está aqui Observe que Nesse Entre esses dois Pontos O gráfico Muda De sinal Então O valor Que nós queremos É aquele ponto Que eu estou Colorindo agora O ponto De intersecção Do eixo X Com o gráfico Esse é o ponto Que eu quero Tá certo Mas qual é a ideia Do método Da dissecção Ora O método Da dissecção Ele diz Quebra Esse intervalo Esse intervalo Que está em vermelho Que vai Desde Digamos A zero Até B zero Quebra ele em dois Dissecção Quebra em dois Então Vamos quebrar em dois Então agora Eu vou ver Aonde que muda O sinal De novo Então Neste meu Exemplo Ele muda Nessa primeira Metade Aqui muda De novo Muda O sinal Ou seja O gráfico Passa De De positivo Desculpa De negativo Que está aqui Embaixo A positivo Que está aqui Assim Pronto Então Eu escolho Essa metade Onde muda O sinal Observe Que o ponto Que estou procurando Está nessa metade Então Aqui A gente já escolheu Então Essa Interplase A metade Essa metade A gente escolhe Bom Agora Pegando como base Esse novo intervalo A gente Quebra Ele ao meio De novo Quebramos Ele ao meio Estou fazendo Mais ou menos A metade Dele E vemos Em qual metade Muda De sinal Observe que É nessa metade Que estou agora Separando Que muda O sinal Essa canetinha Não está nos ajudando Muito Para escrever Mas agora A gente Acerta Isso Muda De sinal Está certo Então Escolhemos Aquela metade E assim Pela frente Então Temos escolhido Aquela metade Aquela metade Que ficou Aí Nesse Essa mudança Nesse intervalo Em vermelho Ainda existe Uma mudança Rinal Quebramos Novamente Ao meio E essa metade Escolhemos Essa outra metade Agora A metade Anterior Quebramos Novamente Ao meio E assim Pela frente A gente Quebra Ao meio Quantas vezes For necessário Então A gente Aos pouquinhos Vai Digamos Encurtando Aquela parte Vermelha Ou seja De alguma forma A gente vai Aproximando Porque Lembre-se Que nosso objetivo É encontrar Esse pontinho azul Que nós temos Aí Conforme a gente For encurtando O intervalo Aos pouquinhos A gente chega A um valor Aproximado Desse ponto Desse ponto Que nós precisamos Então Essa é a ideia Do método Da bisseção Aqui então Por último Nós estamos ainda Quebrando O intervalo Ao meio Então Observe que aqui Como citado final O intervalo Aqui no fim Depois de Várias Repetições Do processo A gente encontra Um intervalo Muito pequenininho Supostamente Então A gente Quebrando ao meio Chega Num intervalo Bem pequeno Tá bom Então a ideia Geométrica Ela é fácil De entender A ideia Geométrica Tendo O gráfico Da função Então você Começa a quebrar O meio E fica Com a parte Onde acontece A mudança De sinal Mas vamos Fazer isso Operacionalmente Ou seja Com calculadora Com computador Se for o caso Mas então Nós temos Esse f de x Igual a coseno De 2x menos x Essa é a equação Que a gente Precisa resolver Então Já sabemos Que entre 0 e 1 Existe uma raiz Com certeza Beleza O formato De tabela Que a gente Propõe É aquele Que está Aparecendo Lá Na sua tela Então É uma tabelinha Bem simples De usar E você vai ter Que completar Linha Por linha Então Vamos ver Como é que se completa Essa tabela Observe que tem Várias colunas K AK BK XK EK O sinal De FAK E o sinal De FXK Então nós temos Várias Várias colunas Nessa tabela Então a gente Preenche Linha por linha Vamos lá Começamos com K Igual a 0 Então O K Igual a 0 É o nosso Primeiro valor Bom Então aqui agora Colocamos Os extremos Do intervalo Onde aconteceu Aquela mudança Onde a gente Sabe Que tem raiz Então nesse caso O nosso exemplo É De 0 a 1 A metade Entre 0 e 1 É 1 meio Então colocamos Esse valor De XK Igual a 1 meio 0,5 Então aí A gente está Quebrando ao meio O intervalo O que agora Falta definir É o seguinte Com qual metade A gente fica Ou fica com a primeira Metade De 0 a 0,5 Ou com a segunda Metade De 0,5 A 1 Então nós queremos Escolher Qual das metades A gente fica Bom Esse erro EK Ele é um erro Relativo Compara Um Com o outro Com o valor anterior Como a gente está No início Como a gente não calculou Nada ainda Então Esse erro Essa coluna aqui Fica ainda em branco Então A gente faz um tracinho Simplesmente E continua Bom Agora eu quero O sinal Do F Avaliado Nesse ponto No ponto A No extremo esquerdo Do intervalo Então Quanto vale F Nesse ponto Então F Em A0 No extremo esquerdo Do intervalo Vale F De 0 Ou seja Coseno de 0 Menos 0 Que vale 1 1 é positivo Então a gente coloca O sinal De mais Na tabelinha Então isso quer dizer Que Nesse ponto O coseno A equação E tem um valor positivo E agora Nós calculamos A função No meio No x0 No 05 Né Então No No valor 05 Nossa função Vale Aquele valor Que está sendo mostrado Na sua Na sua tela Que é 0,04 0302 Ele é positivo Não se esqueça Esse coseno aqui Ele está em radianos Tá Então na hora de calcular Na sua calculadora Tem que calcular o coseno Em radianos Não se esqueça Viu Se não dá erro A lembra que as funções Ficronométricas Estão definidas Com os ángulos Em radianos Então Tem que ter esse cuidado Então Esse valor 0,04 É positivo E a gente coloca Então Um mais Aí É positivo Ou seja Essa parte da tabela Estamos dizendo que Na primeira metade Do intervalo 0,1 A função Está de positivo Para positivo Ou seja Não existe mudança De sinal Ou Se não existe mudança De sinal Na primeira metade Então Na segunda metade Deve acontecer A mudança De sinal Isso quer dizer Que a gente tem que escolher A segunda metade Então vamos lá Vamos escolher Então a segunda metade Então no seguinte passo A gente escolhe De 0,5 A 0,1 É a segunda metade Do intervalo 0,1 Pronto Então A gente já tem Essa Essa segunda metade Quebramos novamente Ao meio Essa metade 0,75 Tá bom Bom Como já temos Um valor anterior Agora vamos calcular O erro Relativo Então Quanto vale O erro relativo Aí você está vendo Então qual é a fórmula Do erro relativo X1 No primeiro caso O E1 X1 menos X0 Sobre X1 Ou seja A diferença Entre os valores Entre o X Dividido Pelo X1 Esse valor Dá um terço Como você está Enxergando Na sua tela Então esse valor É um terço E esse valor É colocado Então No erro 0 33 33 33 etc Em termos De porcentagem Você está cometendo 33% De erro É um erro Muito grande 33% É um terço É um terço De 100% É um erro Muito grande Então você precisa Continuar quebrando Os intervalos Vamos de novo Ao sinal Bom Eu quero agora O F O sinal Das duas funções De F Em A1 E de F Em X1 Só que vou Observar Que o A1 É 05 E no 05 Eu já tenho O sinal Foi calculado Na interação Anterior No K Anterior Então Esse sinal É positivo De qualquer maneira Estou colocando Aqui de volta Então o sinal É positivo Então já coloquei O sinal positivo Esse aí Eu não preciso Calcular Porque já foi Calculado Antes Agora Tenho que calcular O F Em 075 No meio Do intervalo Bom Fazendo as contas Aí Resulta Esse valor Menos A 0,67 Ele é Negativo Então Esses dois resultados Da tabela Estão me dizendo Que na primeira metade Do intervalo Está acontecendo Uma mudança De sinal Isso quer dizer Que na segunda Não deve acontecer Então Na primeira metade Acontece a mudança Então eu escolho A primeira metade Do intervalo Qual é a primeira metade Do intervalo A primeira metade É de 0,5 Até 0,75 Essa é a primeira metade Né Você está vendo Então os valores Da tabelinha Aí na sua tela Bom Agora Quebro de novo Ao meio Dá 0,625 A metade Entre 0,5 E 0,75 É a metade Então esse valor Calculo novamente O erro Olha O erro Vai ser calculado Assim X3 Menos X2 Sobre X3 Em módulo Sempre em módulo Que a gente tem que pegar A parte positiva Do cálculo Dá 0,2 Então colocamos Esse valor 0,2 Isso quer dizer Que a gente está cometendo 20% de erro Ainda está alto O erro Né Então continuamos Quebrando Bom Agora Precisamos O valor de F Nesse extremo No extremo No extremo A A gente já calculou Isso antes Ele é positivo Né Já está aqui Estou circulando Então O valor é positivo Só falta calcular Na metade Em 0,625 Calculo em 0,625 Isso aí dá Menos 0,30 Dá negativo Então Na primeira Isso quer dizer Que na primeira metade Está acontecendo A mudança De sinal Então Eu escolho A primeira metade Tá Então novamente Escolho a primeira metade De 0,5 A 0,625 Quebro novamente Ao meio Dá 0,5625 E calculo Mais uma vez O erro O erro Vai dar Então agora 0,111111 Etc Né Um nono Na verdade Tá bom 11% De erro E assim Pela frente Então O resto Dos cálculos Então é É O mesmo Processo Né Então Ter o intervalo Calcular a metade E escolher Uma das metades Tá E cada vez A gente vai calculando O erro Que vai cometendo Se a gente Se a gente Se lhe solicitam Por exemplo Que deve Satisfazer Um determinado erro Então você vai Calcular o erro Até aquele Até ultrapassar Aquele limite De erro Tá Se lhe dizem Faça 10 iterações Você faz 10 vezes A iteração E você consegue O erro Também Né Então Esses são os critérios De parada De um método Né Então Você pode fazer Um número de vezes Um determinado 10 vezes Por exemplo Mil vezes Por exemplo Se for no computador Né Ou Você pode Então É Digamos Prescrever Um erro Né E chegar Processar Até Atingir Aquele erro Nesse caso Por exemplo Se tiver Dito Com um erro Com um erro Menor Que 15% Tá Então beleza Então se nosso erro For Menor que 15% Menor que 15% 11% Estaria Ótimo Então assim pela frente Né Então A gente pode Pode Continuar esse processo De quebrar o meio intervalo Então é um processo Bem simplesinho Bem fácil Não requer Muito Só requer Uma boa calculadora Para ir calculando Os valores Da função Em cada Em cada Metade Né Exatamente Uma vez Na verdade Então Você pode calcular Uma vez Bom Então O que eu Estamos escrevendo O que eu estava dizendo Né Após Três iterações A gente consegue Então Uma aproximação De 0,5 6 2,5 Com um erro Né Com um erro De De menos De De Com um erro Não maior A 11 Por cento Né O último Erro O último Valor Que dá O erro De nossa aproximação Né Não exatamente O valor Do erro Mas O máximo Erro Que a gente Está cometendo Né Ou seja O máximo Erro É 11 Por cento Menos Do que isso Então Se você Utiliza O método O programa O BCN Você vai ver Que lá tem O método Da obsessão Mais ou menos Nesses termos Então Se você Entra No cálculo De raízes Método Da obsessão Na rabinha Cálculo De raízes Método Da obsessão Aí você Vai ver Vários Bom A tela Inicial Vai aparecer Mais ou menos Como a que Estou lhe mostrando Tá Então O que que você Vai fazer Nessa tela Nessa janela Nessa Nessa tela Que está lhe mostrando Então Modificar Aqui A equação Né E O valor Inicial E final Do seu intervalo No nosso caso Nós temos Uma equação Que é Coseno De 2x Menos x E o x inicial Que será A zero E o x final Que será A 1 Tá Aqui Você pode Prescrever A precisão Quer dizer Você pode dizer Por exemplo Eu quero Com a precisão De um centésimo De um milésimo De 10 a menos 8 Etc Né Então Nós vamos ter Que modificar Esses dados Esses parâmetros Que eu circulei Você vai ter Que modificar Quando você Rodar O seu BCN Então Aqui já Está a telinha Pronta Para ser rodada Né Aqui já Temos A equação Digitada Coseno De 2x Menos x x igual a 0 x igual a 1 O valor inicial E final Precisão 0,1 Ou seja 10% De erro Nós estamos pedindo Muito E o critério De parada Que vai ser Que você tem Que clicar Tem que marcar Em cima Que é o valor Do erro Relativo Como nós estamos Fazendo Aí Né Tá bom Então Aí você Depois disso Clica Em Calcula E automaticamente O programa Vai lhe dar Os resultados Vamos ver O que que lhe dá O programa Aí vai aparecer Uma listinha De valores Aqui embaixo Então Esses são os valores Que a gente tem No No gráfico Né Então você pode ver Aí Acho que os O O lente De aumento Ele está mostrando Uma parte Da Uma parte Aqui Da Das raízes Né Mas então Ele fez Mais uma Iteração Do que nós Tá Porque Na verdade A precisão Era 0,1 Né Menor que 0,1 A gente chegou Em 11% Daí A gente tinha que Fazer mais uma Então Nos casos No nosso exemplo Lenta que ele fez Mais uma Iteração Com mais uma Iteração A gente conseguiu Então esse erro Aonde que lemos Os resultados Os resultados São lidos aqui Nessa parte Que estou circulando Pronto Então O O aproximante O valor aproximado Da raiz É 0,53 1,25 Esse é o valor aproximado E o erro Que você está cometendo É Mais ou menos Esse 0,588 Né Então Será um 5% De erro 5,88% De erro Menos que 6% Tá Então É um erro Bem pequeno Bem afinado Bem preciso Então Com esse valor Com esses dois Aí A gente está Calculando Então O O valor Do aproximante Da raiz Tá certo A gente pode mexer A vontade Vai Vamos lá Não Somos Números Se você não Para Aqui A gente vai Vai Digamos assim Vai fazer bastante coisa Né Tá Mas então A gente Se a gente Aprimora A precisão Deixa mais preciso O problema Aqui é 0,1% De erro Então Ele faz 11 Iterações Tá E o resultado Que aparece Então Tá aqui Nesse quadrinho Aqui né Tá Então Então Já é um valor Mais aproximado Mesmo Com um erro Aquele erro 0,09% Né Então Já é um erro Muito pequeno Mesmo Né É bem aproximado Mesmo Esse valor 0,51 51 36 71 Etc Né Tá Então Você pode Testar o seu BCN Com diversas funções E com Quantas Com diversas Previsões Sobretudo Né Então Se você bota Uma precisão Muito pequena Ele vai Trabalhar Bastante Mas Ele vai Conseguir Então A raiz Que você Tá querendo Né Agora Vamos Trabalhar Com uma Polinômica Uma função Polinômica Né De X Cubo Menos 7x Menos 10 Tá Essa função Também A gente Primeiro Então A gente Localiza A raiz Então O que Que nós Fazemos De Menos 5 A 5 A gente Tabela Né Fazemos A Tabelinha Das funções E observe Que A mudança De sinal Uma mudança De sinal Acontece Aqui Entre 3 e 4 Isso quer dizer Que No intervalo De 3 a 4 Existe Então Uma mudança Uma raiz Desde que O polinômio É contínuo Uma função Contínua Então Está no intervalo De 3 a 4 Aqui Nós estamos Confirmando Isso E agora O problema É Calcular Então A raiz Novamente Utilizamos A tabelinha Né Aí A gente Faz O primeiro Interval De 0 a 4 Né A metade Entre 3 e 4 É 3,5 Tá certo Então O erro Ainda Não dá Para calcular Porque a gente Não sabe Valores Anteriores Bom E aí Nós temos Então Os dois valores Do Da função Da função No valor 3 E da função No valor 3,5 Na metade Sempre Se faz Esse teste Né No No extremo Esquerdo E na metade Do intervalo Observe Que existe Uma mudança De sinal De menos 6 A mais 8 Então É na primeira Metade Que deve estar A raiz Então Escolho a primeira Metade De 3 A 3,5 Então Escolhi A primeira Metade De 3 A 3,5 Escolhendo Bom Calculando a metade Da 3,25 Agora O erro Dá para calcular O erro É 0,07 É um erro Muito pequeno 7% Já está Bem Bem Preciso Mas calculamos Agora Então O f Novamente Em 3 E 3,25 Então Em 3 Já foi calculado Antes Foi Da menos 6 E agora O outro Fica 1,57 Então A gente Calcula Nesse ponto O valor Do polinômio Novamente Existe uma mudança De sinal Escolhemos A primeira Metade Então De 3 A 3,25 A metade Disso É 3,125 O erro Nós podemos Calcular Comparando Os valores Anteriores Dá 0,04 4% Muito pequeno Então Calculamos Agora Os valores Em X Em A E em X Esses valores São Menos 6 E menos 1,35 Então Você vê Que Aí acontece Uma mudança Não na primeira Metade Mas na segunda Metade Porque aqui Não mudou Sinal Na primeira Metade Não mudou Então Quer dizer Que A mudança Sinal Acontece Na segunda Metade A segunda Metade Do intervalo De 3 A 3,25 E 3 3,125 A 3,25 Essa é a segunda Metade Continuamos Nos processos Esse valor O erro Já está pequeno 2% Quase Existe Existe Uma Mudança De sinal Então Escolhemos A primeira Metade Essa é a Primeira Metade Novamente Calculamos O X Que é a Metade Entre esses Dois Valores A média E o Observa Que o erro Já está Menor Que 1% Ou seja Já é Uma Um erro Muito pequeno Bem pequeno Mesmo Se a gente Usa O VCN Então basta Modificar A função Para uma Cúbica Valor inicial 3 Valor final 4 E a precisão 0,01 Modificando Esses valores A gente E também Modifica O critério Da parada Então Clica Naquele Critério Do erro Relativo Então Clicamos Em calcula E nosso VCN Nos devolve Esse resultado Aqui Nós podemos observar O valor Da solução Ou melhor Ainda Naquela Outra Partezinha Então aparece O resultado E o erro Comitivo O erro Máximo Comitivo Então Aí Você Observa Concordância Do que A gente Calculou Com O programa Então A gente A gente Já calculou Então Uma raiz Mais ou menos Precisa Tá bom Então agora Essa seria A parte Do método Da dissecção Agora Agora Nós vamos Trabalhar Com outro Método Chamado Da falsa Posição Tá Então Em que Consiste Esse método Da falsa Posição É Assim No método No método Da dissecção A gente Quebra O meio No método Da Bom Então O primeiro passo É encontrar Um intervalo A zero B zero Onde está A raiz Esse é o primeiro passo O passo inicial Bom O mais que Você encontrou Esse intervalo O que Que você Vai fazer Bom Esse gráfico Ele está Adiantado Duas vezes Mas assim Se a gente Está nesse ponto Nesse ponto azul Que estou Sombreando agora Nesse outro ponto azul A gente Não conhece Como é o gráfico Da função Mas O que Que a gente Faria Então A gente Traçaria Um segmento E esse segmento Ele Ele corta O eixo x Em um ponto Então Nosso ponto De corte É aquele Ou seja Não é mais a metade Como a A dissecção É agora Um outro ponto Aquele ponto Onde o O segmento Aquele Corta O eixo x Bom Então A pergunta Da dissecção Continua Em qual Parte Acontece a mudança De sinal Na primeira Parte Ou na segunda Parte Se é na primeira Parte Escolhemos a primeira Parte Então Novamente Se é a segunda Parte Escolhemos a segunda Parte Uma vez Escolhida Uma das partes A gente Faz o processo De novo Pega os dois Extremos E traça Um segmento Novo Intersecta E calcula Um outro ponto E assim Pela frente Então o processo Continua andando Dessa forma Então O que que diferencia O método Da falsa Posição Do método Da dissecção É simplesmente O ponto De corte A dissecção Corta no meio E a falsa Posição Corta Não necessariamente No meio Corta No ponto Onde o segmento Corta o eixo X Claro Geometricamente É fácil De entender O método Da dissecção O problema É então Agora Digamos Fazer ele Operacional Quer dizer Que contas Eu devo fazer Para o método Bom Então Antes No método Da dissecção Vou colocar Aqui do lado Na dissecção Eu utilizava A A fórmula XK Como sendo A metade Do AK E o BK Ou seja Eu fazia Eu fazia Essa operação Bem simplesinha Mesmo Pegar os dois Extremos do intervalo E calcular A metade Pronto Essa é a dissecção Só que agora Na falsa Posição Eu não calculo Mais Utilizando Essa Essa fórmula Aqui Simplesinha Agora eu calculo Utilizando Uma fórmula Um pouquinho Mais complicada Que é Essa Essa Esse XK Me dá O ponto De corte Do segmento Com o eixo X Tá bom Então O corte Então Muda A falsa posição Tem Corta na metade E a E a A falsa posição Corta exatamente Nesse ponto XK Que geometricamente O segmento Cortando o eixo X Né Bom Então O que que você tem que fazer Por exemplo Se pegamos A Aquela equação Né A gente já sabe Que então Tem uma raiz No intervalo De 0 a 1 Bom Então Completamos Essa Tabela por linhas K Igual a 0 Os extremos Do intervalo Então São 0 e 1 Tá certo? Como está sendo Mostrado Na sua tela Então Agora Nós calculamos O X1 O X1 Já é um pouquinho Mais complicado Né O X1 A gente calcula Lembrando Essa Fórmula Que está Circulada Aqui Não é Essa é a Fórmula Bom Então Os cálculos Estão sendo Mostrados Aí embaixo Né A 0 F de B 0 Menos B 0 A F de A 0 Sobre F de A 0 Sobre F de B 0 Menos A 0 Tá? Como é 0 1 Então No final das contas Ele resulta Nessa operação Tá? Jogando os valores De 0 e 1 Então Nessa expressão Resulta 0,413882 É o valor Do primeiro 0,6 Então Né Então tá O erro Não dá mais Para circular Só um pouquinho Pessoal Eu vou ter que Passar um branquinho Aqui Porque O erro Bom Então agora No lugar do sinal Até a gente Colocar o valor Da função Né Então F em 0 Vale 1 E F no meio Que nós temos Que calcular Então F no meio Dessa Dessa expressão Então Ela fica 0,26 26,42 Tá? Eu vou mostrar Lá embaixo Só que como passei A quinta branca Aí Não deu para ver Mas então Observe o seguinte Que o sinal Passou De Positivo Para positivo 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 E positivo Os dois valores Isso quer dizer Que Nessa Na primeira parte Do intervalo Não existe mudança De sinal Então a mudança De sinal Tá na segunda parte Qual é a segunda parte? A segunda parte É aquela que vai De 0,41 A 1 Essa é a segunda parte Então é isso Que nós estamos Esperando Na nossa tabela Bom Novamente Então calculamos O valor de x Tá? O x1 Então é um São uns cálculos aí Que estão sendo mostrados Na sua tela Então aí que está Aí que você tem que estar Afinado na calculadora Né? Então joga os valores Perspectivos Aí na Para calcular o x Né? E calcula os valores O mais Calculado Esses valores O valor de 0,5055 Quanto ao erro Então o erro É x1 Menos x0 Sobre x1 Que não está sendo mostrado Aí no quadro Então é 0,1813 Então é um erro Não Não Razoável Né? 18% Tá bom? Então Então observe que Esse valor aqui É o mesmo Que eu decimos Tá? Obviamente Porque nós estamos Calculando a função f No extremo 41 E agora precisamos O f No valor De 0,5055 Esse valor 0,025302 Tá? Como os dois São positivos Novamente Então O sinal Estará Na segunda metade Escolhemos A mudança Estará Na segunda metade Na segunda metade Então é 0,5055 Até 1 Calculamos Novamente O valor 0,5142 57 E já tem Um erro De 0,0168 Ou seja Não chega nem A 2% Então Novamente Observamos Que O aproximante É 0,51 4,257 Com um erro Não superior A 2% Tá? Então Esse método Ou seja Que ele é mais rápido Que a abcessão Bem mais rápido Em duas iterações Já fez 2% De erro No método A abcessão Eu acrescentava Acho que No 20% Bom O método A falsa posição Também pode ser calculado Pelo BCN Calculo de raízes Método A falsa posição Aí você clica Aí você clica Nas abinhas Respectivas Você Chega nesse Nesse valor Nesse Só que assim O critério Para ele Se chama Método das cordas Regula False Então esse é o nome Que você tem que procurar No BCN Simplesmente chamou De falsa posição Que é a tradução De regula Falsa E do latim Então tá O que a gente escreveu aqui O coseno De 2x Menor x O 0 O 1 E a precisão 0,01 E automaticamente O programa Fez a tabelinha De iterações E aqui Nos mostra O resultado E o erro Cometido Tá Então Esse Esse BCN É muito bom Ele resolve Esse problema Né Bom Esse Esse gráfico A gente Sempre estou De um Programa Computacional Né Ele Ele vai fazer 10 iterações Do método Regula False Do método Da falsa posição Né Só que ele vai começar Nos intervalos De menos 1 a 4 Tá A gente rodou ele Em 3,4 Do intervalo 3 até 4 Só que aí não dava para perceber O que ele estava fazendo Tá Mas agora De menos 1 a 4 A gente percebe O que ele faz Bom Então Assim Ele pegou então De menos 1 Até 4 Né E traçou o segmento Então A raiz ficou por aqui Mais ou menos Né Traçou outro segmento A raiz ficou por aqui Agora está sendo Está ficando mais próximo Né Então agora Com esse ponto Traçando outro segmento A gente consegue Esse valor aqui Observe que os pontos Estão se aproximando Cada vez Desse ponto aqui Que é a raiz Né Agora Traçamos de novo O segmento Ele fica Nesse outro E assim pela frente Né Aí Já vamos na quarta Iteração Já vemos que estamos Perto Pelo menos Graficamente Estamos perto Da solução Né E aí ele começa A fazer então Mais vezes Né Então Todas as outras Vezes Já ele fica Bem mais perto Da solução Só que a gente A gente não mostrou De 3 a 4 Porque As retas Praticamente Se superpõem Então não dá Para ver a ação Do método Mas abrindo Ampliando um pouco O intervalo A gente vê então Que o método Da falsa posição Ele vai cortando Não exatamente Na metade O intervalo Vai cortando Em outro lugar Que não é a metade Mas ele vai Se aproximando Rapidamente Da raiz Que eu quero Né Então Agora Vamos fazer A polinômica Já agora Com um pouquinho Mais de pressa Porque a gente Já sabe Mais ou menos O que a gente Quer fazer Então O intervalo É de 3 a 4 Por aquela Fórmula Que estamos Circulando Aqui agora Esa fórmula Que temos que utilizar O 6 0 Nesse caso Vale 3,133 Como não temos Nada para comparar O erro O primeiro erro Não existe O O f O f Em 3 Vale Menos 4 E o f Naquele valor Nesse aqui 3,1333 Vale Menos 1,1 Observe que os sinais São os mesmos Então escolhemos A segunda metade Não Desculpe Não é metade A segunda parte Do intervalo Então escolhemos De 3,1333 Até 4 Tá bom Agora novamente Aplicamos a fórmula Com esses valores E conseguimos 3,16 0,6 8,3 Agora sim Podemos calcular O erro O erro Já Na primeira Iteração Olha só De 0,01 Por cento O método É violentíssimo Em uma só Iteração Ele já Está No Quase um porcento De erro Tá O método É muito rápido Bom Então aí Nós Calculamos O f De a É o mesmo Valor Que o anterior Então não precisamos Calcular de novo Já o outro Valor Esse aqui Precisamos calcular Porque ele é o f Nesse ponto 3,17 0,183 Existe uma mudança De sinal Não existe Desculpe Está de negativo Para negativo Então escolhemos A segunda parte Então a segunda parte Do intervalo Será De 3,17 A 4 Fazendo pela fórmula De novo Dá 3,180740 Agora O erro O erro Deve ser muito pequeno Olha só 0,3% De erro Na segunda Interação Então Você já está No 0,3% De erro Já está quase Exata a solução Né Tá Então Esse valor Deve ser um valor Muito aproximado Da raiz Real Da equação Tá Então Você pode observar Que Então Na terceira O terceiro aproximante Ele dá Então 3,180740 Como aproximação Né Com um erro Muito pequeno Tá Com um erro Então De aproximadamente No máximo 0,31% Então É um método Muito rápido Mesmo Muito bom Para polinômios Aparentemente O método Da falsa posição Será muito bem Tá Então Aqui Nós vamos Construir isso Aí com o BCN Então Escolhemos Cálculo de raízes E o chamado Método das cordas Regula falso Né Tá Então Modificamos O que temos Que modificar A equação O intervalo De 3 a 4 E a precisão De 0,01% E O critério De parada Que é o erro Relativo Tá Então Nós temos Que marcar E escrever O que está Sendo Colocado No quadro Na Transparencia Clicamos Em Calcula E ele Nos dá O resultado Seguinte Tá aí O resultado Né Então Você observa Que a Iteração Agora está Nessa parte Em azul 3,18 3,18 E alguma 0,740 Que é o valor Que bate Com o nosso Com o nosso Com o que nós Temos calculado Né Não tem problema Porque a gente Pode ver Isso aí Fora do programa Está aí 0,3 3,18 0,740 23,70 E o erro Que nós Temos calculado Que era Mais ou menos 0,3% De erro Na terceira Interação Então O método Realmente O método Da falsa Posição É bem Mais rápido Que a Bisseção Tá Se é Polinomial Então É muito Rápido Agora Nós vamos Entrar Em outro Método Que é Digamos Assim O puro Sangue Dos métodos Né Tá É um Método Fino Né Um método Como Costumo Dizer Um método Rápido Né Que nem um Cavalo De Puro Sangue Né Tá É muito Rápido Mas é Muito Nervoso Também Se ele Se o método Ele fica nervoso Ele falha Mesmo Tá Então Pode crer Que O método Da Bisseção E da Falsa Posição Não falha Eles vão Cortar O método Até Você garantir A precisão Adequada Mas o método De Newton Não O método De Newton É um método Muito Nervoso Tá É rápido É violento Mas Ele pode Falhar Pode Ser Desastroso E como é rápido Também pode Falhar Muito Então tá Esse método Ele A diferença Com os outros Dois métodos Anteriores É que Antes A gente Precisava De dois valores Um intervalo A gente Precisava Um intervalo Onde está A raiz O método De Newton Não precisa Um intervalo Precisa Apenas Um valor Um ponto Então Precisa Um valor Que a gente Vai chamar De x1 Que é o valor Inicial Da função Da aproximação Então Apenas Precisa Um chute Inicial Com o chute Inicial Ele começa A calcular Os seus Aproximantes Tá Então Qual é a ideia Do método Newton O que que Ele faz Ele faz O seguinte Se você Está nesse ponto Se zoom Digamos Né Então Você pega Esse ponto E a derivada Com esse ponto E a derivada Dispara um Segmento Né Esse segmento Vai interceptar O gráfico Em algum ponto E assim pela frente Né Agora De novo Pega esse ponto E a derivada Nesse ponto Dispara outro Segmento E ele vai cortar Esse segmento Em algum ponto E assim pela frente Ele vai fazendo Sempre Isso Tá Então Ele Pega A derivada E dispara Um segmento Até encontrar O gráfico É isso Que ele faz Mas Se Realmente Será que Ele acha Será que Ele acha A raiz É Ele acha A raiz Então Aí Nós estamos Mostrando Alguns gráficos De como Está agindo Sempre O ponto Aqui Nesse ponto Ele está disparando Então Um segmento Até encontrar O gráfico Bom Então O que Que nós Fazemos Operacionalmente No metro De Newton O que Que a gente Vai calcular Realmente No metro De Newton Porque as figurinhas São bonitas Mas as figurinhas Elas não nos Fornecem Muita Uma ideia Muito Operacional Do que Tem que ser Feito Tá Então A parte Operacional Nos diz Sobre as Fórmulas Sobre os Cálculos Que a gente Tem que Fazer mesmo Tá Então A gente Utiliza Uma tabelinha A tabelinha Seguinte Tá Tem esse Formato Então Como a gente Tem uma Ideia De que Entre 3 e 4 Existe uma Raiz Desse Polinômio Então A gente Começa Em 3 Tá Então Nosso Valor Inicial Vai ser 3 Obviamente O erro O primeiro Aproximante Então É 3 Nosso Chute Inicial É 3 Obviamente Não existe Erro Porque Não existe Com quem Comparar Anteriormente A gente Não tem Feito Nada Anteriormente Então É o primeiro Cálculo Que estamos Fazendo E depois Então Calculamos O valor Da função Nesse Ponto Em 3 O valor Desse Ponto É Menos 4 Aí você pode Calcular Na calculadora E o valor Da derivada Nesse ponto Observe Que a derivada Aí você tem que Se lembrar Da derivada Ela é 3x Quadrado Menos 7 Então Essa é a derivada Da função Obviamente Então O método De Newton Exige Que você Calcule A derivada Da função Então Se você Tem a função Não é Um processo Muito difícil Calcular A derivada Né? Bom Feito isso O que Que você Vai calcular Agora? Como é que eu faço Aqui Vamos escrever Aqui do lado Está escrito Assim XK Mais 1 É igual a XK Menos F De XK Sobre a derivada De XK Então Esse é o cálculo Que nós devemos Fazer Tá? Então Desculpe Menos 4 Sobre 20 Tá? Então Se você Calcula Esse valor Nós temos Os valores Correspondentes Da 3 Vigilatórios Da 3 Vigilatórios Eu não sei Eu acho que Eu vou pedir Para o Luiz Luiz Faz um favor Tu podes Tirar Essa Essa parte azul Dessa Dessa slide Que está atrapalhando Eles não vão entender Então A gente pediu Para o operador Tirar A parte azul Só para mostrar Digamos assim E que eu escrevi Encima E não Acho que não vale a pena Mostrar isso aí Porque já está Dentro do slide Pense que não tinha Acho que está no modo Apresentação Eu acho Que tem que tirar Do modo Apresentação Para Ou F5 Não Não resolve Ah está Faz um favor E isso Esse aí Tira esse aí Para mim Por favor Esse e esse outro Beleza Agora sim Isso Isso aí Bom É isso aí mesmo Obrigado Bom Então A fórmula Que nós temos Que utilizar Agora que já estamos Com o slide Bom Então É essa fórmula Aqui que está Sendo circulada Aqui Então No caso Seria X2 Igual a X1 Menos F1 Fx1 Sobre a derivada Em x1 Ou seja 3 menos Menos 4 Sobre 20 Esse resultado Vai dar Então 3,2 Como podemos Comparar Então O erro Resultante Vai dar 0,05 É 25% Então Um método Rapidíssimo Em uma iteração Só Ele já está Em 6% De erro Mais ou menos Então É muito bom O valor De f É 0,0368 O valor Da derivada É 23 E novamente Calculamos A iteração O aproximante 3,18 4486 O erro Cometido Olha Na segunda Iteração Já está Já está em 0,4% Então O método É violento Em 2 Ineração Muito rápido Muito rápido Preciso Preciso Mesmo Então Em poucas Iterações Ele já está Bem preciso Mesmo Então Pode confiar Que essa raiz Que estamos escrevendo Aí para você 3,18 4486 É uma raiz Que aproxima A verdadeira raiz Da equação Com uma Precisão Não maior Que 0,48% Então É violento O mesmo método É um puro sangue Ele corre mesmo Mas muitas vezes Ele 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 falha E qual é o motivo Da falha Por que ele falha Ele falha As vezes Por esse primeiro valor O início Então A gente tem que saber Encaminhar o método Tem que dar um bom início No método E o método Então Se dispara Então Esse método Newton É muito querido Porque ele é rápido Muito preciso mesmo É fácil Bom A única coisa Que a gente Pode observar De ele É Que ele precisa De um bom Chute inicial E além disso Ele precisa De uma outra coisa Que os outros métodos Anteriores Não precisavam A derivada Tá Então Ele precisa Da derivada O método Da misseção Nem precisava disso Não precisava mesmo Da derivada E o método Da falsa posição Também não precisava Claro que o método Da secante Ele também Não precisa Da derivada O Newton Ele precisa sim Então Se sua função Não tiver derivada O Newton Não trabalha Então Esse é um Digamos assim Ele Tira um pouquinho A eficiência Do método Quer dizer Ele Ele é rápido Mas Tu tem que dar informação Muita informação Para o método Porque se não Caso contrário Ele não funciona O BCN Ele tem Então Uma partezinha Que se chama Método De Newton Na parte Cálculo De raiz Tem Método De Newton Então novamente Aqui também Olha só A diferença Temos que entrar Com o polinômio E também Com a derivada Eu calvo Derivada Sozinha Então Você tem que entrar Lá No BCN Método Newton Colocar a função E colocar A derivada Da função Duas contas Clicar no erro De erro No critério De erro Relativo O valor Inicial O chute Inicial E a precisão Então Observe que Isso aí Você tem que Visitar manualmente E aí que pode estar O problema Aí que mora O perigo O perigo Está no valor Inicial Da função Então Se o valor Inicial É um valor Inadequado Se o método Falha mesmo Dispara mesmo E falha Em que sentido Ele falha Quando começa A dar valores Muito grandes Está indo Para mais infinito Por exemplo Então aí Não tem sentido Ou quando O método Começa a oscilar Vai de positivo Para negativo Positivo Para negativo E os valores Ficam cada vez Maiores Nesse momento Você percebe Que esse método Se perdeu Ele não está achando Nada mesmo Já disparou Então Aqui por exemplo Nesse caso Aqui está tudo garantido Então você clica Em calcula E aí aparece Então A solução Do seu problema Está aqui No último item O valor aproximado Ou seja Que Ele fez Quatro iterações Mas na quarta Iteração Já está Na precisão Três Dez na menos Cinco Uma precisão Muito grande Mesmo Uma precisão Uma precisão Muito alta Três milésimos De porcentagem De porcentagem Uma precisão Bem pequena Mesmo O erro está aqui Então aí você pode ler Quais são os resultados Do seu processo O resultado O 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 43 Mais ou menos O erro Está dado Uma notação Científica Três Três Vezes Dez na menos Cinco Dez na menos Cinco Parece En Na menos Cinco E isso Feito na quarta Iteração Então o método Voou mesmo Ele conseguiu Rápido a solução Já para o Cosseno De dois X Então também A gente sabe Que entre Zero e Um Tem um Interval Tem uma Raiz Desculpe A gente Que começa Em zero F em zero Vale um E a derivada Vale menos um Observe Que a derivada Aqui Derivada De cosseno É Menos Seno Então Menos Seno De dois X Vezes A derivada De dois X Que é dois Menos A derivada Aqui De um Derivada De x Que é um Então Fica Essa derivada Então Nesses valores Estamos calculando Também A função E a derivada Bom Então O passo Seguinte Então é Encontrar Os valores Através da fórmula Aquela que nós conhecemos E o valor Então Da um Então o valor Da um O erro É um Obviamente 100% O valor Entre zero E um O erro Está alto O mesmo Mas Você observa Que Menos Menos 141 É o valor Em 1 E a derivada Vale Menos 281 Juntando Esses dois Valores A gente Consegue A outra Interação Que será 049 75 E aqui Acontece Uma coisa Meio estranha Aparentemente O erro Foi Aumentou Passou De 100% Para 101% Isso pode Lhe fazer Pensar Que o método Vai começar A crescer E explodir Mas não Se a gente Continua Nós temos Esses valores Para a f E a derivada Combinamos Novamente E na Quarta Iteração Você consegue 051 50 54 E o erro Baixou Violentamente Estava de 100% Para 3% 3,4% Então agora Assim Depois Na outra Interação A coisa Fica Bem Boa Mesmo Aí Você Conseguiu 0,02% De Precisão De precisão Então o método Fez Voou Mesmo De novo E claro Teve uma coisinha Aí Aumentou Um pouquinho O erro Mas depois Foi para baixo Mesmo Teve um detalhezinho Aí Mas Nada Utilizando o BCN Também você pode Fazer isso Então novamente Aqui vai Entrar com a função Entrar com a derivada Da função No programa Calcular nos Criterios De eixo Relativo E a precisão Que você vai Entregar 0,01 E o valor Iniciado É 0 Então fazendo Isso Você clica Em Calcula Doce Programas E aí O programa Jode E vai Resulta Que na Quinta Iteração Ele calcula Essa precisão Nós aumentamos A precisão Em relação A Então O resultado Fica Esse aí O Aproximante 0,51 O erro Muito Pequeno Na Quinta Iteração Algumas Considerações Pois é Olha só Essa Rodada Aí Que vocês Estão Vendo Nossa Tela É De um Programa Do Maple Tá Então A gente Rodou Ele E A gente Fez 20 Iterações Do Método Tá Então Observe Um detalhe Curioso Ele Ele E começa com valores assim, menos um, quatro, menos quatro, sete, menos três, três, e assim pela frente, aqui parece que está dando jeito, mas de menos um, vírgula cinco, pula para trinta e um, né, e aí a gente pode dizer, puxa, mira, de repente o método falhou mesmo, né, e para piorar o segundo fica em vinte e um, ou o seguinte, desculpa, fica para vinte e um, depois para catorze. Então a gente pode pensar, o método perdeu mesmo, né, trinta e um para vinte e um para catorze, já está meio perdido o método, mas não, o método simplesmente estava tomando um respiro, né, e observa que na iteração vinte, ele retoma a sua posição, ele retoma três vírgula dezoito, quarenta e três, e três, e trinta e sete. Por que que foi isso? Lembre-se que a gente mostrou um programa anterior, onde o x valia três, o início do programa, o início do método era três. Aqui o início do programa é zero. Então, claro, isso aí meio que desbalançou o método, né, meio que... O que quase provoca, digamos assim, um desastre, tá, o método de repente não funciona mais, tá, mas nesse caso não, o método, então o que ele fez? Ele primeiro, ele recuou para se equilibrar e depois foi direto para a solução, tá, então dessa maneira ele ajudou, ele se defendeu fozinho, né, mas tem situações em que o método não se defende mais, tá, eu não sei se eu coloquei algum exemplo aqui, Tomara que tenha feito isso. Bom, não, eu não fiz isso, mas assim, ó, a través desse programa do emprestado do MAPL, Você pode, digamos, rastruções, tá, quer dizer, muitas vezes acontece que de 31 vai para 100, vai para 200, depois vai para 500, para 1000 e depois perde, então aí se perdeu mesmo, né, mas nesse caso não, aparentemente primeiro ele se perdeu, mas reencontrou seu caminho e ele foi para o... Foi para a raiz aproximado, né, então, muitas vezes acontece isso, tá, então a gente tem que estar atento, né, a esse tipo de fenômeno, né, então o que eu quero dizer é o seguinte, o método de Newton, então depende fortemente do início do método, Se você não inicia certo o seu método, o seu método pode falhar, né, pode ir, pode apresentar aproximantes infinitos ou oscilantes, né, e que crescem cada vez mais, né, então a gente tem que estar atento a esse tipo de situação, tá, então, bom, então por enquanto, Essa aí seria a nossa web, né, então, agora de aqui algumas horas estará disponível, então o questionário online, aí espero que vocês dê uma olhada aí com carinho no questionário, tá, Não se esqueça de fechar o questionário apenas quando você, após você ter respondido tudo, tá, se você fecha o questionário antes vai me dar problema, porque aí vai vir com uma nota errada para você, né, então não se esqueça de revisar o questionário. Bom, esta semana a gente está, temos visita do MEC, do Ministério, né, então a gente tem que estar também atento com essas visitas, né, tem um calendário, tem uma agenda de visitas para nós, e esperamos então que, digamos, terá as condições para satisfazer os requisitos do Ministério, né, então eu não sei quais são os requisitos do Ministério, né, então eu não sei quais são os requisitos do Ministério. Os requisitos do Ministério são os parâmetros que eles trazem para avaliar um centro à distância, né, mas de qualquer maneira, então fiquem atentos para qualquer informação que, possivelmente a coordenação do curso vai repassar para vocês, tá, então a Sabrina, coordenadora do curso, também, digamos assim, ela está enviando informação para os professores para eles ficarem atentos, então, e também nós estamos repassando para vocês o fato de ficar atentos, então, com essa, em relação a essa visita que nós estamos tendo, que vamos ter a partir da, a partir de amanhã, eu acho, de quarta-feira, tá, então, é isso aí, pessoal, então, eu vou me despedir, então, até a próxima semana, tá, uma boa noite, uma boa, um bom estudo e um bom questionário online. Obrigado. 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 Obrigado.